Vamos fazer um curtinho, um todo na navalhete. Gente, olha esse cabelo ali, já tava um chanelzinho de bico e ela resolveu radicalizar total. Vamos começar com a coloração, preparando bem ali a corzinha que ela já costuma usar. Então, deixando tudo 100% aí, vocês vão ver a diferença que vai ficar esse corte, gente. Lindo, lindo, lindo mesmo. Curte, comenta e compartilha, ó. Vamos começar tratando com o Neutranil, estabilizando todo o cabelo e vamos usar o Prime Gold. Uma máscara pra intensificar a cor do cabelo, deixar esse cabelo com bastante brilho e é maravilhosa. Você pode adquirir através dos nossos canais de vendas também. Então, eu começo ali tirando todo o comprimento na navalhete, na horizontal, venho na vertical, ali na parte da capa e vou fazendo todo esse movimento o tempo todo, ó. Tiro bem o comprimento dela porque vai ficar bem curtinho mesmo, tá? E aí tinha muita camada no cabelo dela, então a gente aproveitou as camadas pra fazer a junção, encaixar. Mas você pode ver que já parou de virar o cabelo pra fora. Ele tava virando pra fora anteriormente, aí já tô na costeleta dela, faço uma costeleta bem mais curta, lateral, trago pra trás e olha o desenho da costeleta. Vocês vão ver que linda que ela ficou. Sem contar que é uma simpatia. Elas foram em três amigas de Campinas, passaram lá com a gente, deram muita risada, as três passaram por transformação. Foi sensacional mesmo, tá? E aí eu já tô na capa do cabelo dela e aí o franjão, ó. Trouxe todo ele pra frente, vou de um lado pro outro e vou desfiando bem todo o franjão dela, fazendo bastante esse movimento de curtos e longos do cabelo dela. E olha que linda que ficou. Aí eu já tô texturizando o cabelo, ó. Pode ver que em cima até ajudou a trazer um pouco mais de volume. O sorriso dela já tá falando. Isso que ela não viu, hein, gente. Vocês vão ver a hora que eu virar ela ali e ela vê como ela ficou linda e super satisfeita com o cabelo, ó. Então vou texturizando bem o cabelo dela, todo ele, ó. Pode ver que nós fizemos uma linha de costeleta e olha o rostinho dela. Do Chanel pra um curtinho, um Pixar super moderno e olha que linda que ela ficou. Elas brincaram lá, não é você, meu Deus, cadê minha amiga? A alegria dela. Eu amei atender elas, foi de um dia muito especial junto com a gente. E fica a dica pra vocês, olha, daquele Chanelzinho que tava, pra um curtinho super moderno. Olha como o rosto dela ficou lindo, como super combinou. Não precisa falar nada, né, gente? O sorriso dela diz tudo. Curte, comenta, compartilha. Segue nós aqui, bebê. Valeu, beijo!